Oi pessoal, eu sou a doutora Bárbara aqui da Radiante Odontologia e essa semana muitos pacientes perguntaram pra gente aqui na clínica, então eu trouxe aqui pra vocês esse tema. Qual é a diferença entre as facetas de resina e as facetas de porcelana? Se liga aí que eu vou falar as quatro principais diferenças. A diferença número 1 é o material empregado, obviamente. Nas facetas de resina nós fazemos uma técnica diretamente no consultório de incrementos em resina para reconstruir o formato, a anatomia e o tamanho dos dentes que a gente quer. A diferença número 2, a durabilidade e a resistência. As facetas em porcelana, por ser um material mais duro, elas têm muito maior durabilidade e resistência do que as facetas em resina, que podem quebrar muito mais facilmente, por exemplo, se o paciente tiver o hábito de ranger ou apertar os dentes, que é o bruxismo. Então, nesses casos, as facetas em porcelana são mais bem indicadas, mas é sempre também importante usar a placa de bruxismo para dormir após a confecção dessas lentes, dessas facetas, tanto em resina quanto em porcelana. Também em relação à durabilidade, as facetas em porcelana, por ser um material bem mais duro, bem semelhante até à estrutura natural dos nossos dentes, ou até mais duro do que os nossos dentes, tem mais durabilidade. Então, a gente consegue comer alimentos um pouco mais resistentes e as facetas em porcelana têm mais resistência ao amarelamento com o passar do tempo. Então, se você é fumante ou consome muito café e as facetas em resina, correm mais o risco do amarelamento, do manchamento com o passar dos anos e, sendo assim, elas exigem uma manutenção maior do que as facetas em porcelana. Diferença número 3 é a quantidade de desgaste necessário na confecção dessas facetas. As facetas em porcelana exigem sempre um desgaste, ainda que mínimo, na superfície dos dentes para adaptação das famosas lentes de contato, né? Quando ela é bem fininha, a gente chama de lente de contato. Quando ela é mais grossinha, nós chamamos de faceta, né? Então, se for em cerâmica, como é um material feito em laboratório, é como se fosse uma faceta ou uma lente de contato dos olhos mesmo. Ela é acoplada, adaptada na superfície do dente. E para não ficar nenhum dentezinho na superfície, incomodando o paciente, exige-se um pequeno desgaste na superfície para que ela se encaixe, encaixe perfeitamente. E a diferença número 4 é o custo. O custo do procedimento das facetas em resina é muito mais acessível do que das facetas em porcelana. Devido ao material ser mais em conta, a não exigir etapa laboratorial tão extensa quanto das facetas de porcelana e, assim, as resinas têm um custo mais acessível. Para saber, então, qual é a melhor opção? É necessário uma avaliação de um especialista, de um profissional. Por quê? Tem muitas situações que nós conseguimos um resultado estético muito satisfatório com as resinas compostas. Hoje em dia, as resinas têm evoluído muito e, em relação à estética, muitas vezes a gente nem sabe dizer se foi em porcelana, se foi em resina. Então, venha, faça uma avaliação para saber qual o procedimento mais indicado para o seu caso. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau!